Você já parou para se perguntar por que a maior parte das implementações de processos de mudança fracassam e acabam custando muito dinheiro para as organizações? Você já parou para se perguntar por que o ser humano resiste ao processo de mudança? Será isso realmente natural? Ou será que existe uma forma de conduzir o processo de mudança em que as pessoas fiquem muito mais engajadas no processo e ao mesmo tempo que garanta que esse processo aconteça de uma forma fluida e natural? Este é o tema da reflexão de hoje. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, lembre-se de se inscrever aqui porque estamos continuamente enviando conteúdos relevantes. Assim você recebe em primeira mão. E lembre-se, se gostar do conteúdo, deixe o seu like. Ao longo desses 20 anos atuando como consultor organizacional, participei da implementação de diversos processos de mudança. Desde uma empresa onde havia uma sociedade entre irmãos que separaram, empresas que fizeram aquisições, fusões, empresas que estavam implementando um novo URP, um novo sistema para fazer a gestão de toda a informação da organização, empresas que estavam mudando a equipe de vendas de CLT para PJ e uma outra que estavam mudando de PJ para CLT. Além de mudanças como uma contratação de um novo CEO de outro segmento do mercado para atuar em uma nova empresa e, às vezes, mudanças de processo. Às vezes, mudança no estilo de gestão da organização e, muitas vezes, mudança na cultura da organização. Mas o que sempre me chamou a atenção é o nível de desperdício de inteligência, energia e dinheiro nos processos de mudança. E por que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, é porque muitas vezes os gestores não estão devidamente preparados para liderar um processo de mudança. Por exemplo, o primeiro ponto importante é saber estamos mudando de quê para quê? Ou seja, que tipo de mudança estamos fazendo? Não sei se você sabia, mas até o momento foram mapeados oito tipos de mudança. Por exemplo, a mudança do tipo 1 é uma mudança incremental. Você está melhorando algo, pode ser em uma linha de produção, pode ser em um produto, pode ser em um processo, mas, no geral, a organização continua a mesma. Já uma mudança do tipo 6 significa que nós estamos mudando as estruturas do sistema organizacional. Isso vai impactar nas pessoas, vai impactar em todos os processos, isso vai impactar na tecnologia que nós utilizamos e na cultura organizacional. Logo, se um gestor utiliza a mesma abordagem para fazer a implementação de mudança do tipo 1, quando estamos vivendo uma mudança tipo 6, vai ser um desastre. No processo de mudança, nós passamos por fases, por estágios. E, dependendo do tipo de mudança, podemos passar por cinco estágios diferentes. E, se um gestor não souber exatamente em que estágio está, tem dificuldade de ajustar o seu ritmo e o seu modelo de agir diante daquele estágio. Eu tenho que ter um comportamento diferente no estágio 1, um comportamento diferente no 2, um comportamento diferente no 3 e assim sucessivamente. Se o gestor continua com o mesmo estilo de gestão do estágio 1 no estágio 3, com certeza a mudança não acontecerá. Gilberto, então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Basta, então, entender quais são os tipos de mudança, quais são os estágios da mudança e saber como eu devo agir em cada um deles. É isso? Não, não é só isso. Além disso, você também precisa cuidar das dez condições necessárias para a mudança. Existem seis condições que são essenciais e quatro que são de suporte. Por exemplo, as pessoas estão abertas a esse processo de mudança ou será que elas estão detidas ou até mesmo fechadas? Não querem saber de nada a respeito dessa mudança. Será que as pessoas têm conhecimento, discernimento sobre onde estávamos, onde estamos e por que estamos precisando fazer essa mudança nesse momento? As pessoas têm noção da dor, ou seja, do que está gerando a necessidade dessa mudança e o quanto vai custar para elas e para a organização se a mudança não for feita? A dor, neste momento, é suficiente para criar ação massiva e imediata? Além disso, será que, nesse processo, já temos mapeado quais são as possíveis barreiras que enfrentaremos, os possíveis impedimentos? Temos recursos e temos estratégias para lidar com esses impedimentos? Isso está claro para todos? Veja, eu estou falando de três condições de mudança. São dez condições de mudança. Então, primeiro ponto, saber fazer uma boa leitura do contexto, identificar que tipo de mudanças estamos envolvidos nesse momento e pode ser até mesmo uma mudança do tipo oito, onde vários tipos de mudanças estão acontecendo ao mesmo tempo, chamada mudanças multidimensional. Além disso, saber em que fase nós estamos, reconhecer as condições que já temos e as que não temos, criar essas condições e aí, se isso for feito de forma adequada, o processo de mudança acontece suavemente. Por que que, então, gera tanto desgaste no dia a dia, Gilberto? Porque falta para os gestores, para os executivos, para as pessoas que estão liderando esse processo, ter esse conhecimento, ter esse mapa e saber navegar a partir desse mapa. O mapa não garante o sucesso, mas ele te dá as instruções necessárias para que você evite os principais perigos na implementação de um processo de mudança. Foi pensando nisso que nós criamos um programa chamado Psicologia da Mudança, exatamente para que a gente possa aprofundar com mais tempo, durante seis horas, e dar a devida atenção, tirando todas as dúvidas e compartilhando várias estratégias para a implementação prática. Então, se você gosta do tema de gestão de mudança, se você está vivendo um momento de implementação de mudança, se você quer se preparar para as mudanças que irão acontecer no cenário que estamos vivendo, que seja no Brasil e no mundo, é um conteúdo que eu indico fortemente para você. Apenas para você conhecer. Entra aqui embaixo no link da página, visita lá no site da Nortos o curso Psicologia da Mudança e analisa se esse conhecimento faz sentido para esse momento de sua vida. Se fizer sentido, vai ser um prazer contar contigo lá pessoalmente. Até a nossa próxima reflexão. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.